Bom dia uma vez mais, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, prazer estarmos aqui mais um domingo para estudarmos sobre a política, na verdade estudarmos sobre Deus e a política, é o contrário. Eu só queria começar essa aula dando aqui duas erratas da aula passada. Na aula passada eu falei que o nome de Salomão tinha o significado de desejado, e na verdade Saúl tem o significado de desejado, aquele que é chamado. Então Deus chamou Saúl para ser rei diante da nação de Israel. E outra questão também que o aluno Henry me colocou, só para deixar claro também, quando a gente falou dos povos ali, da descendência de Noé, os filhos de Noé, cada um foi para um canto da terra, cada um deles depois, Jafé, Sem e Cam também, cada um deles foi cumprida a profecia, Cam foi escravo de cada um dos seus irmãos, mas depois as sementes se misturaram. Aquela questão de que o povo de Cam seria escravo do povo de Jafé e também de Sem, acabou se misturando durante a história. Então aquela profecia de Noé que foi cumprida naquele período, ela se cumpriu ali. A gente sabe que a Europa, depois do descendente de Jafé, o Henry colocou um termo ali que eles levaram muitas derrotas para o povo da Europa. Então o povo islâmico invadiu a Europa, invadiu ali, perdiu o pessoal de Israel também. Então eu queria deixar só essas duas erratas, para que a gente puder entender, possa compreender um pouco melhor essa questão da política e do que nós falamos na aula passada. Hoje nós vamos continuar a estudar os efeitos da queda sobre a política e sobre até os dias de hoje. Nós fomos até mais ou menos ali à Idade Média, na aula passada, e hoje nós vamos continuar a estudar esses efeitos da queda sobre a política, mas sobre uma questão que nos afeta até os dias de hoje, que é com relação às ideologias. Mas antes da gente começar, eu queria só indicar para vocês dois livros aqui, na verdade, um livro e uma revista. A aula de hoje e a aula do domingo que vem, elas estão baseadas nessa revista, vejam só, a nossa editora Cultura Cristã, a IPG2 não foi a primeira a falar sobre Deus e a política, a Cultura Cristã em 2018 lançou essa revista aqui, sobre cristianismo e política, então a aula de hoje e domingo que vem estão baseadas aqui nessa revista. Ela não tem mais na versão impressa, infelizmente, mas ela tem versão PDF. Você pode entrar no site da Amazon.com.br e você pode baixar essa revista pelo preço imenso de R$ 2,00. A Cultura Cristã colocou o PDF por R$ 2,00 para quem quiser baixar. E também esse livro, que na opinião dos professores dessa classe é o livro mais completo sobre política, é o livro do Coises, sobre política, visões e ilusões. Esse autor aqui, ele veio aqui em Goiânia, gente. Muita gente tentou levá-lo para Londres, para outros lugares do mundo, e ele veio em Goiânia. O Instituto Labri trouxe ele aqui. Ele fala um pouquinho de português, você pode entrar lá no Facebook dele, ele responde para você em português. Então, qualquer dúvida dessa aula, hoje não teremos perguntas, fala com o Coises direto. Brincadeira. Mas, assim, é uma indicação muito boa de livro para que a gente possa entender um pouco mais sobre teologia e política. Então, para a gente continuar a aula de hoje, eu queria começar orando, depois nós vamos ler o nosso texto base. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos, no nome de Jesus, ó Pai, te agradecer e te louvar por esse domingo. Obrigado, ó Pai, por mais uma graça que o Senhor nos concede de acordarmos bem, acordarmos com saúde, estarmos sentados aqui na Tua casa, te glorificar, aprendendo a Tua Palavra. E pedimos que o Seu Santo Espírito, ó Pai, nos guie, nos ilumine e faça-nos aprender cada vez mais, ó Pai Santo, da Tua Palavra, essas questões que estão envolvidas na política e estão envolvidas no nosso dia a dia também. Nós te pedimos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto, então, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 10, somente os versículos 4 e 5. Nós não vamos fazer uma análise profunda agora desse texto, mas eu queria que vocês abrissem a Palavra de Deus para começarmos lendo esse texto que vai guiar a nossa visão sobre os temas que vamos falar um pouco sobre nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. É tão bom ainda ouvir o farfalhar das páginas da Bíblia, não somente os toques na tela. A Palavra de Deus diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos ficar nesse finalzinho aqui, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre vários nomes diferentes, alguns nomes muito técnicos, inclusive com relação a relações humanas, a política, mas eu quero que vocês olhem para essa aula com a visão bíblica, que o pensamento de vocês esteja focado nesse pensamento que é cativo à obediência a Cristo, para que nós possamos olhar essa aula de hoje, e tudo que a gente for aprender sobre política, nessa cosmovisão bíblica que nós temos, para que nós possamos focar tudo que a gente aprender aqui, com base na cosmovisão bíblica que cada um de vocês, com certeza, já tem. Como eu disse no começo da aula, então, hoje o nosso tema aqui é falar sobre as visões e ilusões políticas, e estudarmos um pouquinho sobre a ideologia. Mas antes, só voltando na aula passada, nós vimos o seguinte, que os efeitos da queda, ela continua sobre o homem. A queda, como nós vimos, ela afetou cada uma das áreas da nossa vida. Ela afetou a nossa criatividade, ela afetou a nossa inteligência, a nossa moralidade, afetou a nossa sociedade, que é o que nós vamos dar foco hoje, afetou o nosso domínio sobre a Terra e a nossa espiritualidade também. Essa figurinha clássica que nós temos aqui, né? Se o Datachow passar. Porque ele não está passando. Vou voltar aqui. Tecnologia, gente. Foi o semestre passado, né? Ele não está passando a partir daqui. Deixa eu ver se ele vai nessa setinha. Não foi? Sim, ele está mostrando, né? Vai ficar um pouco prejudicado. Quem está assistindo a gravação não vai enxergar, mas é só para a gente poder ter como guia esses slides. Então, a gente viu na aula passada que o nosso relacionamento com Deus, ele foi quebrado através da queda. O relacionamento com o próximo foi quebrado também através da queda. E o nosso mandato cultural também. O mandato que Deus mandou dominar essa Terra também foi quebrado, foi afetado juntamente com a queda. A gente vê, então, que após a queda, nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus, pois foi assim que Deus nos criou. Entretanto, não sei se vai dar para ver aí na imagem, nós somos imagem, somente imagem, e somos apenas uma semelhança de Deus. Ou seja, nós não somos Deus. Nós somos criação de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós não somos seres criadores. Nós não podemos criar nada do nada. Nós apenas copiamos Deus naquilo que ele já fez. Esse é um termo que ele foi criado por um senhorzinho, que acho que vocês conhecem bem, que é esse homem aqui, o senhor J.R. Tolkien. Quem aqui já ouviu falar desse homem? Se vocês não ouviram falar dele, vocês já ouviram falar em Senhor dos Anéis? Já ouviram falar também em Hobbit? Já ouviram falar em Os Anéis do Poder? Mas que não é dele. Está lá no Amazon Prime. Foi inspirado na obra dele. Então, esse senhorzinho aqui, ele diz o seguinte, olha, o homem não pode criar nada por si só. Tudo o que ele faz é através da criação de Deus. E ele deu o nome para essa ideia de subcriação. Um bom exemplo é o arquiteto. O arquiteto não consegue criar nada que não seja aquilo que já foi feito por Deus. Ele pega uma montanha, ele constrói uma casa ali, ele se aproveitou da montanha e da vista que Deus já tinha feito para que ele pudesse fazer o trabalho dele também. Então, ele diz que a subcriação é essa arte de imitar o poder criativo de Deus na criação do mundo. Exercendo assim, nós estamos glorificando a Deus e todo o seu poder. Dentre esses aspectos, então, criacionais, o Tolkien, ele começa a dividir, e depois a teologia também, os aspectos da subcriação em várias áreas da vida. Hoje, nós estamos focados na política. Então, ele diz o seguinte, olha, o homem tenta imitar a Deus também na sua vida em comunidade. Deus nos fez para vivermos em comunidade. O próprio Deus é três em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, os homens, os nossos relacionamentos, nós também não fomos feitos para viver sozinhos. As pessoas que tentam se isolar neste mundo, tem uma hora que elas cansam, né? Elas cansam de si mesmo. Fala assim, olha, não estou aguentando a minha própria pessoa. Então, elas saem para poder se relacionar. Nós não fomos feitos para ficarmos só. Mesmo os nossos animais, né? Muitos animais aí precisam da presença do ser humano do seu lado. Animais, os petzinhos que querem a pessoa sempre do lado dele para ter uma companhia. E, nesse sentido, meus queridos, para que nós pudéssemos viver em comunidade, nós temos que organizar essa comunidade. Organizar no sentido de termos uma, então, ideologia. Ou seja, o estudo das ideias. Ideias essas voltadas para a organização do Estado. São normas feitas para que possamos seguir e termos uma sociedade, então, organizada, uma sociedade estruturada. Quando a gente começa, então, a estudar sobre essas ideologias, nós temos um outro lado da ideologia, só para a gente poder dar uma pincelada rápida aqui, que são as utopias. Hoje nós vamos falar de ideologia. Utopia é uma outra coisa. É um sonho de uma realidade ideal que jamais vai acontecer. Isso acontece em muitos países quando eles estão... Eu peguei aqui o caso do Egito, por exemplo, que eles estavam muito parecidos com o Brasil em várias épocas, com altos índices de desemprego, inflação muito alta, problema de segurança, problema de saúde. E eles, então, queriam que esse presidente do Egito, que ficou lá por mais de 30 anos, o Rosnibu Barak, que eles pudessem, então, sair do governo. Olha, vamos depostar, então, esse presidente, vamos fazer com que ele possa sair, então, da presidência, e a gente vai assumir. Só que o povo não consegue assumir se você não tiver uma estrutura para poder assumir o governo. O que eles fizeram, então? O presidente renunciou, depois de mais de 30 anos, e quem é que estava preparado para assumir o governo do Egito? O Partido Islâmico. O Partido Islâmico já vinha ganhando eleições ali no Congresso do Egito, já vinha ganhando eleições nos estados do Egito também, e quando ele teve a primeira oportunidade, então, ele assumiu ali no Egito. Hoje é um presidente militar no Egito, mas também de fé islâmica, e o povo continua sujeito, não agora, às questões do antigo presidente. Mas às questões também do islamismo, que ele começa a impor a sua religião e as suas práticas também de vida no dia a dia da população egípcia. Então, vê que a gente vai tentar falar hoje aqui, não sobre essas utopias, de que a gente quer tirar um presidente, colocar um presidente novo, achando que os nossos sonhos vão ser realizados, como se fosse uma utopia. Mas nós vamos falar, assim, da ideologia, e como que ela pode ajudar nessa organização do Estado. As ideologias, então, meus queridos, elas têm algumas características para que a gente possa estruturar o nosso Estado. Primeiro, a ideologia se propõe a demonstrar uma visão de mundo conforme os seus padrões e valores. Toda a ideologia nos coloca valores e padrões que vão ser seguidos por essa sociedade. Elas tentam fornecer também uma explicação total do mundo e da sua história. Olha, o nosso país vai seguir nessa linha aqui, porque é essa linha que é a correta. Vocês já viram em tal país que deu certo? Então vamos adotar essa ideologia também para nós. E ela traça metas para a nossa vida em comum. Nós temos como meta a segurança, nós temos como meta dar saúde a todos, ou então nós temos como meta que todos possam subsidiar a saúde, você vai pagar um pouquinho, você vai ter saúde, você vai ter escola, você vai ter segurança, educação. A ideologia trata disso também. Elas se propõem ainda a aplicar suas ideias de uma forma estruturada, só que às vezes também de uma forma violenta. quem está no poder, se não está conseguindo o que quer, ele usa a sua força, que tem em seu favor, para que ele possa de forma violenta também colocar os seus padrões e valores em cima da sociedade. Comecem a pensar no Brasil, no mundo, nas notícias que vocês veem, para tentar encaixar, como eu falei no início da aula, isso que nós estamos vendo aqui. A ideologia se propõe também a um ideal de vida, ou seja, nós temos como ideal, como objetivo final, chegarmos a um local ideal de uma vida em comum. Parecendo um pouquinho com a utopia que a gente estudou. A ideologia começa a trabalhar também o que? A consciência do povo, as propagandas que eles fazem, hoje em dia é muito fácil nas mídias sociais, propagandas do governo, as propagandas que eles começam a colocar dentro do Congresso para aprovar leis conforme as suas ideologias. E ela sempre tem como objetivo libertar você de algo. Olha, o sistema passado não presta, nós estamos aqui para te mostrar um futuro muito melhor, e a minha ideologia vai trazer uma libertação da vida que você está tendo hoje para algo muito melhor. E ela começa então a submeter os indivíduos à vontade geral de seus ideais. Interfere também no modo de pensar e começa a disseminar as suas ideias no meio da população. Essa ideologia então, meus queridos, seja ela de qual lado for, começa a estruturar a sociedade conforme a sua própria imagem. A ideologia começa a aparecer nas propagandas, nas roupas, no modo de vestir, nos produtos, no jeito de falar, começa a pensar o que a gente tem hoje no Brasil. E outros programas concretos também que são cuidadosamente planejados para que eles possam se perpetuar no poder e mostrar que a sua ideologia é de fato o melhor para aquela sociedade. Ela chega a se apresentar, meus queridos, como uma forma salvadora e mesmo redentiva. Olha, se você seguir a minha ideologia e o meu caminho, nós vamos dar melhor condições de vida para vocês. Então é como se fosse alguma coisa redentiva, está parecendo algo que vocês conhecem. E, por fim, ela pode se tornar também totalitarista e começar a mostrar para vocês uma pseudo-realidade. Olha, a vida que você está vivendo com base na minha ideologia é a vida ideal, é a vida perfeita. Veja os outros países, você está aí tendo o mínimo necessário, mas você está tendo vida. É isso que a gente quer para você. Ela começa então a confiar no homem para poder solucionar os seus problemas. Pensem nos grandes discursos, nos grandes políticos que nós temos por aí. O que eles dizem quando eles começam? Se eleito for eu... Grandes promessas começam a aparecer. Eles prometem o que, queridos? Falsos messias, indicando basicamente como se fosse um caminho para a salvação. Acho que vocês estão vendo onde eu quero chegar. A ideologia, então, começa a ficar muito parecida com o quê? Com uma religião. Você se ligar a um tipo de Deus para que a sua vida comece a ser salva e o seu dia a dia seja salvo por essas ideias que estão sendo pregadas pelo partido político que está no poder. Quase como se fosse um messianismo político. Toda a ideologia, vocês vão ver aqui para frente, hoje o nosso propósito é estudarmos ideologia e termos dois termos de ideologia hoje também para estudarmos. Todos eles lutam contra uma fonte do mal. Olha, existe um mal no país. Existe alguém que quer tomar a sua vida, mas eu vou te salvar desse mal. Você tem que ficar do meu lado, você tem que me eleger para que a gente possa combater esse grande mal político que vem por aí. Essa ideologia, então, meus queridos, começa a se parecer com o quê? Com Deus. Se a gente não tomar cuidado, essa ideologia acaba tomando o nosso coração, a nossa mente, o nosso jeito de falar, começa a tomar o nosso tempo, começa a tomar o nosso dinheiro. Nós deixamos de fazer algumas coisas para que nós possamos ir atrás dessa ideologia. Nós deixamos, então, de adorar o grande Deus e passamos a adorar essa ideologia. A ideologia, se nós não tomarmos cuidado, então, ela nada mais do que é do que uma idolatria. O início dos grandes pecados, meus queridos. É a própria idolatria. Não é isso que nós vemos hoje? Eu vou falar aqui, pode dar uma fagulhazinha dos dois lados, mas eu estive na Esplanada agora, dia 7 de setembro, e estive também lá em 1º de janeiro de 2003. Tirem vocês as suas conclusões. Mas o povo do nosso lado, o que eles falam? Ó, ele vai aparecer. Ó, é ele, é ele. É ele, gente! É ele! É ele! É ele! E começam a gritar aqueles nomes do grande governante. As pessoas choram, a emoção vem à flor da pele. E eles dizem, olha lá, é aquele homem, é aquela mulher. Enfim, ele chegou. É! Queridos, o que isso parece demais? Parece que nós temos um alvo colocando a nossa toda esperança em um homem, em um partido político, em um tipo de ideologia que vai salvar o nosso país, que vai salvar o nosso dia a dia. A gente vê isso nas ruas, a gente vê isso nas propagandas, a gente vê isso dentro dos nossos lares, quando cada um tem uma viés de algum lado de ideologia para seguir. Então, nós mesmos, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estudamos as ideologias sobre a política, porque senão nós caímos nessa figurinha aqui que o Miquel já mostrou na aula dele. A política começa a dominar todas as áreas da vida. As ciências, as artes, mesmo a igreja, o nosso lazer, o nosso trabalho começa a ser afetado. brigas dentro do trabalho por questões de ideologia política, a gente já viu isso várias vezes, vocês que estão no mercado de trabalho, vocês que estão na escola, na faculdade, na universidade, isso acaba tomando o nosso dia a dia e tomando todo o nosso tempo. Ao invés de trabalhar, ao invés de adorar a Deus, nós estamos falando sobre, antes falando, mas nós estamos discutindo sobre, então, a política. Lá em Ezequiel, meus queridos, se vocês pudessem abrir comigo, nós não vamos ler todos os textos, mas alguns textos marcantes para essa aula, eu queria que a gente pudesse ler aqui nessa nossa classe de aula dominical. Aliás, é Deus e política, e não política e Deus. Vamos ler a Bíblia, então. Ezequiel, no capítulo 14, a partir do versículo 1, eu já vou lendo, por questão do nosso tempo. A palavra de Deus diz assim, Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso, permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vamos aproveitar também para ler o Salmo 115, 8. Salmo 115. Alguns versículos um pouquinho acima para a gente entender o contexto. Mas a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 3 ali, No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. O que a Bíblia nos diz então, queridos, é que nós acabamos nos tornando aquilo que adoramos. O homem é um ser adorador. Nós, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que Deus nos fez para adorá-lo. Como a gente viu com a descendência de Caim, Caim saiu da presença do Senhor. Só que toda vez que a gente sai da presença do Senhor, nós não conseguimos ficar sozinhos. Nós vamos buscar algo para adorar. Como diz a Bíblia aqui, nós vamos atrás de coisas que Deus fez para fazermos os nossos próprios ídolos e com parte daquele ídolo a gente faz uma fogueira, com outra parte a gente faz um ídolo para que a gente possa adorar. O povo que adorou aquele bezerro lá no deserto, o povo que continuou adorando estátuas, quando entrou na terra de Canaã, adorou os deuses dali de Canaã. Então nós vamos sempre adorar alguma coisa. E a gente vê claramente no nosso dia a dia que nós passamos a adorar uma ideologia política. Nós passamos a adorar, então, um partido. Isso se torna parte da nossa vida. As camisetas de política podiam ser só para a gente dormir, mas muita gente usa isso como um escudo, um tipo de vida, uma ideologia de pensamentos. Tem gente que não gosta de dormir com camiseta de político, mas ela é bem levinha, né? Muito boa para quem quiser. Mesmo nós, então, meus queridos, como os cristãos, nós temos que tomar muito cuidado. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está numa ideologia. A ideologia é necessária para estruturar as regras de organização da sociedade. Mas nós, como os cristãos, como vimos aqui na Palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado para que isso não se torne um ídolo no nosso coração. O ser humano, então, meus queridos, como nós já falamos aqui, estrutura a própria sociedade conforme a sua imagem. A Bíblia nos diz que nós devemos organizar, inclusive as nossas sociedades, as nossas cidades, conforme a Palavra de Deus, que tem diretrizes para que nós possamos organizar o Estado, organizar um país. E a gente falou um pouco na aula passada sobre o exemplo de Kuyper, lá na Holanda. Mas nós sabemos, então, que o homem, ele vê e ele sabe que ele está nesse estado da queda. Nesse estado da queda, nós buscamos algo, então, para adorar. Nós buscamos fazer algo conforme a nossa própria imagem e semelhança, ainda com os efeitos da queda. E mesmo, meus queridos, pazem, mas isso é verdade. Sacrifícios são feitos em nome de uma ideologia política. Eu coloquei uma frase aqui que pode ser entendida dos dois lados que a gente tem no país hoje e no mundo. Pessoas de carne e osso são entregues para seus deuses. Tem gente que falou assim, nesse país, se preciso for, a gente vai pegar até em... para que possamos entregar pessoas em favor da nossa ideologia política. Isso dos dois lados, tá? Se tiver um centro também aí, tem gente que já falou sobre isso. Então, vejam a que ponto chega e a gente se acha uma sociedade muito moderna, mais do que os astecas, né? Que entregavam seus filhos ali naqueles tempos. Mas nós fazemos as mesmas coisas hoje. Se não estivermos vinculados à palavra do nosso Deus. O que a gente vai fazer, então, nessa outra parte da aula, queridos, é ver um pouquinho sobre a classificação dessas ideologias. E o Coises, no livro dele, ele nos dá dois tipos de classificação que a gente vê no mundo hoje em dia. A classificação clássica, né? De esquerda e direita, que nada mais é da sua origem simplesmente lá na Revolução Francesa, em 1789, que na época da Revolução Francesa contra a monarquia daquela época deles, os partidos políticos da época se sentaram à esquerda do presidente da Assembleia Constituinte, que representavam a soberania popular. à direita, sentaram os monarquistas, que eram a favor de manter o governo daquela época. Esquerda e direita nascem nada mais simplesmente do que dessa fase da história, na Revolução Francesa. No mundo, isso começa a se tornar um pouco mais não estático, um pouco mais dinâmico. Esquerda começa a dividir fatores com relação à questão cultural, diz que todos devem ser iguais, e à direita começa a favorecer o Estado. À extrema direita, chega ao absurdo de defender o racismo, né? Olha, o fator biológico está muito presente no racismo, então, só para dar um exemplo aqui de esquerda e direita, se a esquerda fala que todos nós devemos ser iguais, a direita fala não, nós somos diferentes, e tão diferentes que aqueles que são muito diferentes de nós têm que ser deixados de lado, com relação ao racismo, holocausto, apartheid na África do Sul, e por aí vai, como a gente conhece. Uma outra classificação que o Coisa nos propõe também é essa classificação de progressistas e conservadores, também aplicados nos termos de direita e de esquerda. progressista, aquele que não quer manter o Estado atual, e conservador, aquele que quer manter as tradições e o poder que está presente no seu país, na sua política nos dias de hoje. Essa classificação, então, queridos, que o Miquel já mostrou na aula passada dele também, ela pode ser dividida ainda da seguinte forma. Ali em cima, vocês veem a liberdade e embaixo a autoridade. Aqueles que defendem a liberdade são países denominados, desculpa, partidos denominados anarquistas, sociais democratas e os liberais clássicos. Aqueles que defendem a autoridade, o comunismo, conservadorismo e o nazifascismo. Do outro lado também, nós temos de um lado a igualdade, do outro lado a desigualdade. E aqui vocês veem da mesma forma, anarquistas, sociais democratas e comunistas defendendo a igualdade e aqueles que defendem a desigualdade, os liberais clássicos, conservadorismos, nazistas e fascistas. E biblicamente, meus queridos, de que lado a gente deve estar? Lado nenhum. a gente vê que a Bíblia traz compromissos de valores e princípios ideológicos conforme a palavra de Deus. Porque se nós fomos controlados por qualquer um desses princípios que a gente viu ali, seja progressista, conservador, esquerda ou direita, nós estaremos sendo o quê? Idólatras. Nós não estaremos seguindo a palavra de Deus, os princípios que a palavra de Deus tem para a organização da sociedade. Já dei a resposta da aula que vem, né? Toda ideologia, queridos, é inteiramente ruim? Não. A graça comum de Deus nos dá essa graça de vermos fragmentos de verdade em cada um dos tipos de ideologias que o ser humano colocou como verdade sobre essa terra. Heitor, mas até sobre aquela? Sim. Mas aquela outra também? Sim. Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Se Deus tivesse largado o homem simplesmente para os efeitos da queda sem freio algum, a sociedade não existiria mais hoje. É o que a gente falou na aula passada, né? Joga uma bola no meio da sala com dois meninos. Você vê o que acontece? Sem regra nenhuma. Então, Deus, pela sua graça comum, Ele concede fragmentos, resquícios da graça e da verdade dEle em cada uma das ideologias que nós vamos estudar nessa e na aula que vem. As ideologias não são capazes de, por si só, de deformar o mundo inteiro. Mesmo países que estão em derrocada, nós vemos que lá ainda há famílias, ainda há casamentos saudáveis, ainda há crianças saudáveis. A palavra de Deus vem sendo pregada, o povo de Deus vem cultuando a Deus, seja de forma explícita, seja em locais também escondidos, mas Deus continua colocando a sua graça independentemente do tipo de ideologia que aquela sociedade segue. Como a gente leu no começo aqui da aula, nós temos então que ter o nosso pensamento ao analisar essas ideologias cativos à obediência de Cristo. A Bíblia já disse isso, olha o que ela fala no verso 5, nós temos que destruir sofismas. o que são sofismas? Falsas ideias, ideologias falsas. Qual o nosso papel como cristão? Nós devemos mostrar, devemos destruir e não seguir esses sofismas. O nosso pensamento tem que ser cativo a Cristo. Nós falamos na aula passada na Coreia do Sul e na Holanda, dois grandes exemplos de pessoas que seguiram a palavra de Cristo e nós vemos ainda muito mais verdades instaladas nessas sociedades no dia de hoje, pelo tipo de sociedades que elas são. a gente vê então que para que nós possamos estudar essas ideologias que a gente vai começar por uma delas agora, dois versículos-chave que estão lá em 2 Timóteo 3,16, vocês sabem muito bem, que toda a Escritura é inspirada por Deus, urge para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 1 Tessalonicense 5,21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. A partir do próximo slide, então, vamos estudar dois tipos de ideologia que a gente vai ver aqui e que vocês tenham na mente esses dois versículos da palavra de Deus para que nós possamos reter o que é bom e que nós possamos ter a palavra de Deus como filtro para cada uma dessas ideologias que nós vamos estudar a partir de agora. Antes de entrar no estudo específico de cada uma delas, apenas duas verdades para colocarmos aqui. Que nenhuma dessas ideologias, queridos, elas se permanecem estáticas. A primeira ideologia que a gente vai estudar é o liberalismo. Só que o liberalismo, aqui no livro do Coises, ele tem cinco graus de liberalismo. Seria impossível eu falar sobre esses cinco graus. Então, dentro de cada ideologia, há correntes favoráveis e contrárias à própria ideologia que eles seguem. Ou seja, há gerações ou então há vários tipos de ideologia dentro da própria ideologia. O que a gente vai fazer aqui? Nós tentaremos trazer características principais de cada uma dessas ideologias e comparar com o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Essa é a nossa proposta aqui hoje. A primeira ideologia, então, que a gente pode estudar é com relação ao liberalismo. Heitor, liberalismo, o termo de liberal, deixar tudo livre? Parece que é assim, né? John Locke, lá na Inglaterra, Adam Smith, também lá no Reino Unido, Rousseau, na Suíça, e Emmanuel Kant, lá na antiga Prússia, na Alemanha. Foram eles os grandes idealizadores desse tipo de ideologia. Se a gente voltar mais ainda no tempo, a gente vai ver que desde a Grécia eles têm essa vontade de se liberar. Liberar de quê? Liberar do sistema atual de poder. Naquela época eram as monarquias, que também o sistema feudais, mas para que a gente não possa voltar tanto tempo assim no tempo, a gente vai se ater então à sociedade um pouco mais moderna, do iluminismo para cá. O iluminismo foi uma ruptura da sociedade teocrática, centrada em Deus, da igreja, para uma sociedade centrada então no homem, na razão, nas ideias. A gente vai focar então no século XVII, século XVI, um pouquinho para cá para estudar essas ideologias na sua forma um pouco mais moderna, vamos dizer assim. O grande tema então do liberalismo é o quê? Que a sociedade seja livre. Cada indivíduo tem a sua própria liberdade. Cada indivíduo é soberano sobre a sua própria vida. Então esse indivíduo ele pode recusar leis que não forem favoráveis a si. Olha, eu estou rompendo com o antigo sistema, eu quero uma liberdade com relação àquele antigo monarca que oprimia a minha vida e agora eu vou ditar as regras da minha vida. Em lias bem gerais é isso que prega o liberalismo. Esse liberalismo a gente pode ver muito claramente em dois eventos da história. Na Revolução e na Independência Americana, lá em 1776, e também na Revolução Francesa. Vocês vão lembrar aqui das aulas de história que o professor disse que a Revolução Francesa foi baseada em três pilares. O primeiro deles qual é? Liberdade, depois igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa então pregava o rompimento com a monarquia daquela época e eles pregavam a liberdade. Vamos ser livres, vamos fazer a nossa sociedade conforme as nossas regras. Cada um de nós indivíduos somos diferentes. Nós temos então que colocar características para cada um dos indivíduos. Cada um tem a sua autonomia sobre a sua própria propriedade. Será que isso dá certo? A gente viu aqui que os princípios do iluminismo foram exatamente isso. A razão do homem dominando sobre a dominação da igreja até aquela época. Os princípios então, mais uma vez, bem em linhas gerais que o liberalismo prega são os seguintes. Primeiro, soberania do indivíduo, a liberdade e os direitos individuais sobre todos. Nem igreja, nem Estado, nem qualquer outra organização podem intervir na vida e nas decisões de uma pessoa. O ser humano tem direito de dirigir a si mesmo, de governar a si mesmo e fazer as leis que quiser para si. Esse é um dos princípios do liberalismo. No mundo ocidental, nós temos aqui uma diferença com relação ao liberalismo do mundo oriental. Aqui, apesar do ser humano que querer se libertar da igreja, a nossa característica cristã ainda é uma sociedade teocrática. E isso leva a um povo democrático. Ou seja, as nossas decisões são tomadas ainda em comunidade. Diferentemente do mundo oriental, onde a gente vê que as decisões são formadas ainda nessa questão das leis que tem uma divindade no poder. A gente viu no Egito que a gente tinha o faraó, o faraó era o grande poder, ele ditava as regras. No mundo muçulmano e nas outras religiões que descendem desse mesmo tipo de religião, as leis são impostas para a sociedade. Por quê? Não, porque foi uma revelação. Deus me deu. Deus com letra minúscula, tá? Deus me deu essa lei, a nossa sociedade tem que seguir essa lei e é assim que a gente vai para frente. Essas são as características diferentes do liberalismo no Ocidente e no Oriente também. O que o liberalismo também prega? Um Estado mínimo. Estado não vem interferir na minha vida. É um Estado mínimo, pequeno e não intervencionista. Acho que vocês ouvem muito isso aí nas mídias hoje em dia. Eu não quero interferência do Estado em nada. Minha família é minha família, meu trabalho é meu trabalho. Tudo o que eu quero é longe do Estado. O Estado tem que dar somente as condições mínimas. Ruas bem pavimentadas, hospitais bem estruturados, boas escolas, segurança pública, é o mínimo. Agora não vem intervir aqui no mercado, não. Não fala que tipo de preço eu tenho que colocar na minha gasolina. Não fala que tipo de carne eu tenho que vender no meu açougue. O Estado não pode interferir em nada disso. E outro princípio muito característico do liberalismo é o que a gente conhece, o capitalismo, que é a competitividade, no caso aqui extrema, e que vença o melhor. Cada indivíduo é diferente, cada indivíduo vai poder fazer as suas qualidades como ele quiser, então você tem que aproveitar as oportunidades do mercado. Não tem essa diferença de classes, o rico, o pobre, classe média, todo mundo tem liberdade e tem oportunidade para fazer o que quiser. Então, que vença o melhor. Eles querem, o problema do capitalismo é o seguinte, eles querem quebrar o monopólio, mas geralmente no capitalismo que a gente vê, no capitalismo extremo, é que quem chega ao poder acaba tendo tanto poder que ele acaba dominando ainda mais esse sistema capital e liberal. Se vocês forem estudar hoje em dia, as grandes empresas do mundo têm as mesmas famílias como donos. E eles então acabam dominando o que? O mercado, que eles queriam que fossem livres. Então, ao invés de deixar as regras do jogo livre, eles acabam o que? Eles acabam ditando o resultado do próprio jogo. Não, eu quero que o mundo vá agora nessa direção no capitalismo. Agora eu quero que o mercado vá nessa direção. Agora o dólar vai subir, agora o dólar vai baixar, o euro vai ficar mais baixo que o dólar. E a gente vê isso, nosso dia a dia aqui no mundo ocidental. Mas uma questão interessante, queridos, agora já uma crítica com relação ao liberalismo é o seguinte, nós queremos um Estado mínimo, não intervencionista. O Estado não vai ditar as regras da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que o Estado me dê condições para que eu possa liberalmente desenvolver as minhas ideias. Eu sou um cidadão livre, só que o Estado também vai ter que me dar condições para que eu possa desenvolver e atuar conforme a minha liberdade. Vejam algumas incroguências, então, que a gente tem no liberalismo. O liberalismo, ele quer o divórcio livre. Tudo bem, você pode divorciar. O Estado fala, beleza, pode divorciar. Mas aí vem toda a decorrência de um divórcio, né? Não, mas eu tenho que ter regra para o divórcio. É com um ano de casado? É com dois anos de casado? Com três meses eu posso divorciar? Aí vai o Congresso, vai deliberar sobre isso, junta aqueles 513 deputados, 81 senadores para fazer leis sobre os divórcios. Não, pode divorciar a regra essa, a Estado. Tem que ter alguém que intermedia no meu divórcio, porque é litigioso, então você coloca defensores públicos, advogados, à disposição da sociedade. Você começa a criar várias especializadas no judiciário para que possam tratar somente de questões de divórcio. Antes a gente tinha uma vara para a questão judicial. Agora você tem várias especializadas em família. Agora você tem várias especializadas somente com relação a divórcio e separação. Então vejam que o Estado começa a ser aparelhado com mais e mais servidores, mais e mais funcionários para dar conta de uma suposta liberdade que o ser humano busca. Olha, então agora eu quero também com relação ao divórcio, eu quero me separar, mas meus bens e os bens dela. Não, mas os bens você pode ver no cartório. Lá no cartório você separa os bens. Não, mas se for menor envolvido é um tipo de cartório. Se tiver maior envolvido é outro tipo de cartório. Então você começa esse Estado a ficar ainda muito mais desaparelhado com mais gastos para dar conta dessa falsa liberdade do liberalismo. Eu gosto desse termo, se a gente deixar eu falo muito mais. Outro exemplo, queridos, com relação ao aborto. Olha, tudo bem, meu corpo, minhas regras. O aborto é livre. Tá, mas aborto até que mês? Se for uma semana é aborto? Se for três meses é aborto? Vai ao Congresso de novo. Vamos legislar sobre isso. Juntam-se os homens novamente. Olha, eu quero abortar, mas eu quero clínicas especializadas. Eu quero um local seguro que o Estado me propõe aqui para que eu possa fazer o meu aborto de forma bem tranquila. Quero médicos especializados, não quero somente com a enfermeira. Então veja que o aparato estatal é uma vez mais colocado à disposição para uma suposta liberdade dessa sociedade e atender depois as mães em situações vulneráveis. Quem faz o aborto? A gente sabe que sofre psicologicamente com isso. O suposto pai daquela criança, as famílias envolvidas, os avós. Então o Estado começa a dar condições, criar centros para atendimento de toda essa questão que leva com relação ao aborto. Na economia, meus queridos, a gente vê que o livre comércio tem regras claras para o jogo. Mas aí a gente vê, olha, você pode vender o que você quiser, você pode comprar o que você quiser, você pode investir em petróleo, você pode investir em aviação, você pode investir em remédios, mas o Estado, não, isso aqui está muito ruim. Fulano de tal está indo contra as regras do jogo. Não, fulano de tal agora está indo monopólio somente para ele. Tudo bem. Aí vem lá no governo Fernando Henrique imitando os Estados Unidos e eles criam o quê? As agências reguladoras. Aí você vê a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil para regular o mercado de aviação. Você vê a ANP, Agência Nacional de Petróleo, tem que regular esse petróleo aí, está muito livre esse trem. Agência Nacional de Transportes Terrestres para poder regular os transportes que são feitos em concessão para o particular. E aí vocês imaginam, até a ANCINE, mesmo dentro do cinema tem concorrência, não, eu quero mais ver para o meu filme. Não, meu filme, meu documentário é muito melhor que o seu. Então vem a ANCINE, o Estado mais uma vez intervindo. Então vejam que a incongruência ela reina nos tipos de ideologias, queridos. que eles querem um Estado mínimo, ele tem que ser muito mais ainda capacitado e mais estruturado para poder intervir nas relações particulares. Porque os efeitos da queda continuam em cada um de nós. Cada um de nós só queremos pensar em nós mesmos e no nosso bem. Mas quando a gente vê que o outro está pensando no seu bem também, aí vem o litígio. E para poder separar esse litígio, para poder resolver isso, vem o Estado interferindo uma vez mais. Países, então, que a gente vê que tem essa cultura liberal na história, a gente vê que Singapura, que foi um dos países que mais desenvolveram realmente nos últimos anos, a Austrália e Nova Zelândia, essas duas bandeiras parecidas aí, e a Alemanha, que tem uma sociedade de livre mercado e que aplicam ao longo da sua história, não estou dizendo que é absoluto, mas como a gente disse, ao longo da sua história tem o liberalismo como características de suas sociedades. Heitor, quais são os partidos que pregam isso que você está falando? O primeiro partido, lógico, é o PL, Partido Liberal, mas que não é aquele PL de 1886, o mesmo partido. Esse PL de hoje, ele nasceu em 2006, que é a união do antigo PR com o PRONA, vocês lembram dele, então são esses grandes partidos que se uniram e fizeram o Partido da Liberdade, o Partido Liberal. O PMDB, também tem no seu plano de governo os movimentos liberais, o DEM, que era um partido que vocês lembram, de 2007, ele é a junção do antigo PFL, quem lembra desse PFL? Eu acho que eu ainda vi na Ura Eletrônica esse partido lá atrás, que é o Partido da Frente Liberal, que se fundiu também com o Partido Social Liberal. E hoje eles formaram o mais recente BB, o Partido União Brasil, que você vê nas nossas eleições de hoje. Só para dar três exemplos aqui de partidos que seguem isso que a gente está falando. E no Distrito Federal, queridos, aqui na nossa grande terra, a gente vê o partido da Arena, ainda nem era governador, era o prefeito do Distrito Federal, que era nomeado pelo presidente da República, o Arena tinha como mandar suas bandeiras o liberalismo, lá em 1964, o PMDB, vocês conhecem bem, já dominou o Distrito Federal por vários anos, 85, 99, 2006, e por aí vai, e os democratas, que governaram aqui no DF de 2007 a 2010. São esses exemplos de liberais que a gente tem aqui no nosso Brasil, no mundo e no Distrito Federal. E a gente olhar para as escrituras, queridos? Tudo isso que a gente falou com relação aos liberais, aos princípios do liberalismo. O que a Bíblia tem a dizer sobre cada uma dessas ideias? Com relação à soberania do indivíduo. O liberalismo diz que o indivíduo é autossuficiente, tem condições morais, éticas e espirituais para tomar suas decisões de forma correta, fugindo até mesmo somente do escopo político, intervindo na sociedade. O que a Bíblia diz sobre isso? É exatamente o que a Bíblia diz? Nós não vamos ler esse texto todos, mas a Bíblia diz que o homem é corrupto, ele é corruptor e está debaixo da ira e ele é filho da desobediência. É isso que esses versículos falam. O homem por si só não tem condições morais e éticas de gerir a sociedade somente por suas ideias. O senso de vida comunitária, o liberalismo fala que cada um cuida de si. A Bíblia fala o quê? Que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Nós não devemos olhar somente os direitos individuais de cada um, mas devemos pensar no bem da sociedade. É isso que Deus falou para Adão no jardim. Você tem que cultivar a terra, depois você tem que povoar a terra. A comunidade é um princípio colocado nas Escrituras. A gente vê lá em 1 Pedro 2, vocês podem ler em casa depois. O senso de vida comunitária também. O liberalismo, ele falha no aspecto de não entender o Estado como fonte de autoridade. Nós fomos feitos para vivermos em comunidade e o texto de 1 Pedro também fala que toda autoridade foi constituída por Deus. E a gente já viu naqueles exemplos ali do Estado não intervencionista que é impossível não termos uma autoridade gerindo a nossa sociedade. Então o liberalismo acaba falhando perante a Bíblia com relação a esse aspecto. E com relação ao capitalismo, que o liberalismo prega demais, ele falha também quando ele não dá o apoio aos mais desfavorecidos. Aquela regra de que vença o melhor, isso no extremo do liberalismo, tá, irmãos? A Bíblia diz que aqui não é uma arena entre ganhadores e perdedores. Nós não devemos ter uma apatia e uma indiferença com relação ao próximo. A ação social também é um dever nosso. Bíblicamente, nós devemos amparar os órfãos, as viúvas, os desamparados, aqueles menos favorecidos. Esse é um dever bíblico nosso que o liberalismo falha também em defender. A igreja, então, deve assumir essa prática. Um dos valores e padrões que nós pregamos como igreja é nós podermos amparar aqueles mais necessitados e não sermos insensíveis. Como eu falei para vocês, então, lá nas teorias sobre as ideologias, eles sempre lutam como uma fonte do mal. Qual é a fonte do mal para o liberalismo? É o Estado intervencionista. Um Estado muito grande que está aparelhado para cada área da sociedade. E qual que é o ídolo, então, do liberalismo? É o próprio ser humano. Essa necessidade de se libertar de qualquer tipo de autoridade e buscar a sua própria autonomia. Isso lembra alguma coisa para vocês da aula passada? Quando o homem vai contra Deus, quando o homem quer a sua própria liberdade, o homem quer a sua própria autonomia. Nós já sabemos qual o resultado disso lá em Gênesis 3. Um outro, acho que não dá tempo ainda de a gente passar rapidinho, uma outra ideologia que a gente vai ver agora, ela é chamada de conservadorismo, que o Coises coloca aqui no livro dele e a nossa revista trata também. Esse conservadorismo, ele é estudado pelas ideologias políticas não muito como uma ideologia, mas como uma postura. Ele é mais como uma postura, um senso de dever, do que uma ideologia. seria uma postura então reacionária a qualquer nova ideia que os tempos atuais tragam, ou seja, os tempos antigos eram muito melhores do que os tempos atuais. O pai do liberalismo moderno, para a gente ficar só na nossa sociedade para cá, sociedade um pouco mais moderna, é o Edmund Burke, lá no Reino Unido também, que começou a pregar ideias conservadores. Dentro do Reino Unido, conhecido muito bem como um país monarca, que você deve fechar as suas fronteiras para coisas que são ruins, e você deve manter a tradição então do tipo de governo dentro do seu país, estando fechado a qualquer coisa que venha modificar aquele tipo de governo que você já tem hoje em dia. Eles são considerados então, os conservadores, como pessoas muito mais prudentes. Toda decisão é tomada de forma muito mais pensada, você leva muito mais tempo para maturar aquela ideia. Será que nós realmente devemos mudar? Será que devemos adaptar o nosso governo com essas ideias? Mas a gente começa a pensar então, o que a gente deve conservar? todo tipo de mudança é ruim? O que eles estão resistindo com relação à mudança quando se fala então de conservadorismo? O primeiro aspecto então que conservadorismo traz é a tradição, ou seja, a tradição sempre é o que deve nos guiar para que nós possamos ter uma sociedade livre, organizada e muito bem estruturada. Só que eles esquecem, queridos, que a tradição de hoje é um rompimento com uma tradição política de ontem. Aqui é a primeira crítica com relação a ele. Os tradicionais, a gente pode ver esse exemplo então com relação à cultura, à música, ao trabalho. Tem pessoas que falam assim, não, eu só ouço Beethoven, eu só ouço Bach, eu só ouço Mozart. Só que eles esquecem que esses três nomes que eu falei foram grandes revolucionários na música nas suas épocas. Então os tradicionais, eles pensam que o de hoje é muito melhor do que aquilo que vai vir. E eles querem permanecer nas suas ideias atuais. Mas esquecem que tudo que a gente tem hoje é fruto de uma revolução, é fruto de uma mudança e isso se aplica também à política. Os conservadores, eles dão muita importância para a religião. Só que uma religião também ligada ao Estado. Eles ainda estão ligados ainda na antiga igreja, na igreja romana que era ligada ao Estado. Então o Estado tem que dominar a religião também, porque assim a religião vai se tornar cada vez mais pura. A gente tem que ter essa religião muito bem estruturada e o Estado que dê regras inclusive para a própria religião, para que a sociedade possa organizar dessa forma tradicional. são prudentes, como a gente já falou aqui, e eles pensam muito mais nesse lado social. Só que um lado social, uma questão que Coises põe no livro dele aqui, interessante, um lado social local. Para os conservadores, você deve cuidar da comunidade na qual você está inserido. Por exemplo, vamos distribuir sopão? Sopão só no Guará. Vamos distribuir roupa, fazer coisas para a população? Só Guará 1, Guará 2 no máximo. Eles não creem que grandes ideias e grandes programas políticos podem vir de cima para baixo. que eles acham que vai ser uma forma muito desestruturada, que outras tradições vão estar envolvidas num país muito grande como é o Brasil. Então eles preferem dar atenção à comunidade local. Essa é uma das características então dos conservadores. E eles são ainda protecionistas alfandegários. O que é isso? Olha, nós vamos colocar tributos, nós vamos colocar taxas que são diferentes para pessoas de fora. Tudo que for entrar aqui vai ter uma taxa muito maior. Então já que é para entrar, vai ser muito mais caro consumir o produto de fora do que consumir o produto local. Vamos dar preferência para os produtos que foram produzidos aqui. Um exemplo claro dessas ideias hoje foi o Brexit ali na Inglaterra. A Inglaterra ela queria se separar então da Europa. A produção na Inglaterra tem um certo tipo de autonomia em alguns produtos. E eles disseram, olha, uma calça jeans que é produzida na Inglaterra hoje, ela tem um preço de 3 libras. Se ela for produzida na Escócia, que é um país aqui do lado, ela vai custar 20 libras. Então eles vão consumir muito mais a calça jeans que foi produzida na Inglaterra. Eles vão procurar um país escocês. Então eles vão colocando cada vez mais longe, mais distante, pessoas que não se adaptam ao seu tipo de cultura e tradição. E eles, esse conceito aqui do Coisa é muito interessante, eles têm um ditado popular contrário do que a gente vê hoje. Quando a gente fala que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, eles falam, não, nossa grama é muito mais verde que a do vizinho. Tudo que é nosso aqui é muito melhor. Tudo que é nosso aqui funciona de maneira mais correta. A nossa grama é mais verde aqui, tudo é muito mais lindo. Então eles querem preservar as tradições. São aquele povo, aquele pessoal nostálgico. Olha, aquilo que tinha no passado é muito melhor do que hoje. Nós temos que voltar àquelas antigas práticas. A gente educava a criança dentro de casa, a igreja só cantava hinos, a gente tinha aquele carro muito bom. Esquecem dos problemas que a criança dava em casa, esquecem-se também de que lá atrás aquelas pessoas não queriam nem cantar hinos, esquecem-se também de que os carros de antigamente tinham que ligar mais cedo quando era álcool, quando estava um dia de frio. Então novas tecnologias e novas ideias são muito mais difíceis de serem inseridas numa população conservadora e tradicional do que em outro tipo de população que acaba se refletindo também na sua política. A fonte do mal, então, para esse tipo de conservador. A fonte do mal é o rompimento com as tradições. Se você romper com a tradição, você está mexendo comigo. Eles estão totalmente contrários a qualquer revolução, a qualquer tipo de mudança. qual é o ídolo deles? O ídolo deles é o presente. Só serve o presente se ele refletir o passado. O futuro a gente não quer. O mal é o futuro. Nós queremos somente viver conforme as nossas tradições. Pasmem vocês, nós temos países assim no mundo. Países que são ditos como conservadores hoje em dia. Eu não sabia estudando para essa aula. O Paraguai, ele foi dominado por um partido que se chama Partido Colorado por mais de 60 anos. É um partido tradicionalista. E agora o último presidente paraguaio eleito, também desse Partido Colorado, voltou ao poder. É uma das nações mais pobres aqui da nossa América Latina, mas é um país que tem como tradição ser conservador. A Suécia também, ela é muito fechada para questões externas, tem essa sociedade muito mais conservadora. Nós temos aqui também essa bandeirinha aqui embaixo, a Polônia e a Hungria. Esses dois países na Europa, eles diminuem cada vez mais direito de população que não é polonesa, que não é Hungria, e aí falando muito mais desse lema que estamos envolvendo hoje, ideologia de gênero, aborto, temas considerados como minimalistas, cada vez eles estão retirando muito mais da sua sociedade, dizendo que no passado isso não existia, então no presente isso também não vai existir. São países que adotam um tipo de política conservadorista que a gente vê nos dias de hoje. Chegando já no final, queridos, a gente vê no Brasil, partidos que são considerados conservadores, a gente tem até hoje em dia o PSC, esse Partido Social Cristão, temos também o Partido Patriota, pelo nome a gente já vê, e os Republicanos, partidos que têm nos seus programas de governo ideias conservadoras. Não tão radicais como a gente viu aqui nas ideologias, mas que vocês possam ter uma direção. Olhando pelas Escrituras, queridos, a Palavra de Deus diz que nós devemos passar para os nossos filhos lá em Deuteronômio aquilo que recebemos de Deus, e realmente nós devemos manter as nossas tradições. O conservadorismo em si, ele não é ruim, como a gente disse, nem toda ideologia traz coisas ruins, como exemplo para os dias de hoje. Só que nem toda tradição também é uma tradição virtuosa. se essa tradição está marcada pelo pecado, pelos efeitos da queda ainda, nós temos que romper com esse tipo de tradição. A Reforma Protestante em si, ela foi uma revolução contra a tradição da sua época. A Reforma Protestante trouxe a igreja de volta à sua forma bíblica, algo que estava sendo desviado, mas que já era tradição naquele período, tipo de culto, adoração a ídolos. A Reforma Protestante então tentou trazer de volta e trouxe realmente os princípios bíblicos para a forma conforme as Escrituras. E a tradição, o Hermann Dodoiev ele fala também, que não é um modelo então. A tradição em si não é um modelo para determinar qual tipo de atitude devemos tomar. E nem é o centro para definir o que é bom e o que é ruim. A gente sabe que a palavra de Deus é que determina o que é bom e o que é ruim, não a tradição como a gente viu aqui. Nós devemos então lutar, finalizando aqui o conservadorismo, para conservar somente aquilo que está o quê? Em sincronia com a palavra de Deus. Só que atento às mudanças. A sociedade asiática como a gente viu na semana passada foi uma sociedade que desenvolveu muito menos culturalmente, muito menos com relação à tecnologia porque ela não olhou para a natureza e não viu o mundo como algo a ser explorado, como Deus disse, para cultivar essa terra. O mundo ocidental desenvolveu muito mais a ciência porque eles foram atrás. Eles buscaram sabedoria, buscaram conhecimento, desenvolveram novas tecnologias mais rápido que o mundo oriental. Então, tudo aquilo que vai de acordo com a palavra de Deus e mudanças e aproveitar o conhecimento que Deus colocou à disposição e os bens que Deus colocou nessa terra para que nós pudéssemos desenvolver, a gente pode sim romper contradições que são contra a palavra de Deus. E a gente vê o que a gente falou aqui é que a criação de Deus não é uma coisa estática. O conhecimento que Deus nos deu e esse mandato cultural, ele sim deve ser o caminho pelo qual nós devemos seguir na política e dentro também, claro, dos limites estáveis que o próprio Deus colocou na palavra dele. Olhando pelas escrituras, então, meus queridos, para que você possa levar para casa as duas ideologias que nós estudamos hoje. O liberalismo, ele tem a confiança no indivíduo e o conservadorismo tem a sua confiança na tradição. São esses os dois ídolos das ideologias que estudamos hoje. E para que a gente possa terminar com a palavra de Deus, eu queria que nós lêssemos aqui no final Tiago, no capítulo 2, versículo 13 e depois Mateus 7, de 24 a 27. Vamos ver o que esses textos têm a nos dizer para a gente finalizar essa aula. Tiago, capítulo 2, no verso 13. A palavra de Deus diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunha o juízo. Falando do liberalismo, se você for um liberal que não tem misericórdia do outro, Deus vai vir com o juízo sobre você. Se o seu capitalismo for extremo no sentido de não pensar no próximo, a palavra de Deus diz que esse juízo de Deus vai vir sobre nós. A gente tem que agir então não como capitalista extremo, como liberal extremo, mas temos que agir com misericórdia, olhando para o outro como imagem e semelhança de Deus. E o texto de Mateus 7, que a gente não precisa ler ele todo, mas só para vocês lembrarem o tema, é o homem que constrói a sua casa sobre areia e o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pensando nos tradicionalistas, se você é aquele que fala que não, a minha família inteira construiu aqui essa casa nesse local, eu vou construir a minha casa aqui, eu vou continuar seguindo a tradição da minha família. Gente, mas vem enchente aí, vem ventania, sua casa não vai resistir. Não, mas eu sempre construí nesse local, eu vou construir aqui. Jesus está dando uma ilustração aqui com relação aos nossos dias. Vocês sabem aquela história daquela mãe que foi fazer um lagarto e aí ela passou de mãe para filha, de mãe para filha e a menina chegou um dia, casou com um rapaz e falou assim, por que você corta as pontas do lagarto? Ah, isso aí é coisa da minha mãe. Minha mãe tinha esse negócio, sempre ficou, se você cortar a ponta, maravilha. Aí vem depois, a mãe pergunta para a avó, mãe, por que você sempre conta as pontinhas do lagarto ali? Ah, não, isso aí minha mãe que fazia. A carne fica muito melhor, tira as pontas ali, fica aquela carne macia. Aí a bisavó estava viva ainda, foram perguntar para a bisavó. Bisa, que negócio é esse cortar as pontas do lagarto? Por que a carne fica melhor? Não, minha filha, sua avó viu fazendo isso porque nossa panelinha era tudo pequena demais, a gente cortava as pontas para poder caber e a gente fazia as pontas em outra panela. Pensando no conservadorismo, nós não devemos somente pensar no que a gente está vendo, mas pensar no por que a gente está fazendo aquilo. Então, construam a casa de vocês, queridos, sobre a rocha, independentemente se o seu vizinho continuou construindo sobre a areia. Essas duas ideologias que a gente construiu hoje, nós vimos então que elas têm resquícios da graça de Deus, elas têm também os seus ídolos e a gente deve aproveitar, retendo aquilo que é bom, do que essas duas ideologias trazem para o nosso dia a dia. Amém? Na semana que vem, nós continuaremos dando mais tipos de ideologia e vendo ainda os reflexos dessa ideologia na palavra de Deus e no nosso dia a dia nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer e te louvar no nome de Jesus, ó Pai, pela tua presença conosco aqui. Obrigado porque a tua palavra é clara e ela traz todos os princípios que precisamos, ó Pai, para termos essa vida em comunidade, em adoração ao Senhor e termos o Senhor como nossa suprema autoridade sobre a nossa vida. Nos dê discernimento, ó Pai, nos dê para que possamos buscar sempre a palavra do Senhor como guia, para que possamos, ó Pai Santo querido, no nosso dia a dia termos essa visão bíblica das coisas e agir, ó Pai Santo, ser sal, ser luz neste mundo conforme a palavra do Senhor. Oramos agradecidos pelo teu amor sobre nós em teu filho Jesus. no nome de Jesus. Amém.